Oi meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre meu iPhone. Gente, vocês já ouviram falar de iPhone de vitrine, iPhone novo de vitrine, o que é, vale a pena, não vale a pena? Vou falar tudo pra vocês agora nesse vídeo. Então já começa deixando seu like, comentando se você já conhecia, se você não conhecia, se você tem coragem de comprar um iPhone de vitrine. Se inscreva no canal e me siga no Instagram. Gente, eu não tinha ouvido falar sobre iPhone de vitrine, eu não conhecia iPhone de vitrine, celulares de vitrine. Aqui em casa a gente nunca teve o hábito de comprar nada de mostruário. Como vocês já estão ouvindo falar, é iPhone de vitrine, ou seja, é aquele celular que fica no mostruário, é aquele celular que fica nas vitrines das lojas. Eu estava precisando muito de um celular pra gravar aqui pro YouTube e pro Instagram. Eu tinha esse celular que estou gravando pra vocês, que é um Asus. Ele não é um celular ruim, porém, a memória dele era muito pouca pra mim, 32 GB apenas. A imagem dele aqui pro YouTube não estava me agradando, como vocês podem ver agora. O áudio não é tão bom, a imagem não é tão boa, fica meio chuviscando, não fica perfeita. Eu estou usando a Ring Light. Pra gravar com o iPhone, a maioria das vezes eu nem uso o Ring Light. Usou apenas o flash do celular. Pra gravar com esse celular, eu preciso ligar o flash e a Ring Light. Ou seja, não é tão boa a imagem. E mesmo com os dois ligados, ainda não fica perfeita. Então eu estava precisando muito de um celular pra gravar. Porém, comprar um iPhone não estava nem perto das minhas possibilidades. Mas eu estava conversando com o meu primo, que ele sempre foi invocado com o iPhone. Pra vocês terem ideia, eu nunca nem me liguei em iPhone. Nunca me importei, eu só queria um celular com a imagenzinha melhor pra foto. E que desse pra fazer minhas ligações, WhatsApp e tal. Só que, como eu vim pro YouTube, eu vi essa necessidade que eu precisava de um celular melhor. Ou um celular ou uma câmera. Mas, eu prefiro um celular do que uma câmera. Só que como eu falei, eu conversando com esse primo meu, que ele é apaixonado em iPhone. Ele ama iPhone demais. Ele foi e me falou, por que tu não pega um iPhone de vitrine? Eu falei, iPhone de vitrine? Aí eu fui procurar saber. Ele me explicou um pouco e eu fui procurar saber o que era iPhone de vitrine. Gente, é muito mais comum do que eu imaginava. Muita, muita gente mesmo compra muito iPhone de vitrine. Eu não sabia. Como aqui em casa a gente não tinha o hábito de comprar nada de mostruário. Eu nem, nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E então, eu pesquisando, procurei saber o que era que eu tinha que saber antes de comprar um iPhone de vitrine. O que você precisa saber antes de comprar um iPhone de vitrine? As procedências da empresa que você vai comprar. Não compra em qualquer lugar. Por que? Gente, o iPhone de vitrine é aquele celular que fica na vitrine das lojas. Não é um celular que já foi aberto. Não é um celular que é acostumado a tomar quedas. Ele fica preso naquelas bases. Então, ele não é um celular que costuma ter queda. Ele não é um celular usado. Ele é usado por quê? Porque as pessoas vão lá, mexem nele e tal. Mas ele não é usado. As pessoas não baixam coisas neles. As pessoas só olham mesmo, tocam, olham. Conhece o produto e tal. Se o produto for usado, tipo, eu vendendo o meu produto que eu já usei há várias vezes, possivelmente eu já dei queda e tal. É um produto usado. O iPhone novo de vitrine é um celular que estava lá preso na vitrine e só teve toques de pessoas que foram mexer. Apenas isso. Então, o que você precisa saber é a procedência da empresa, para depois você não estar comprando o celular usado como novo de vitrine. Outra coisa, bateria. Vocês precisam prestar muita atenção na bateria. As pessoas sempre falam que o iPhone descarrega rápido e tal. Gente, o meu celular tem 89% da bateria. Ou seja, a bateria vem 100%, já veio gasta 11%, então eu tenho 89% ainda da bateria dele. O meu celular fica carregado praticamente o dia todo. Só não fica mais tempo carregado, porque eu fico muito tempo no Instagram editando vídeo. Por mais que eu tenha um notebook, eu ainda prefiro editar no celular. Então, ele é um celular que eu uso muito, muito, muito mesmo. E o meu celular fica carregado praticamente o dia todo. Então, assim, muito cuidado com o celular que vocês vão comprar, de onde vocês vão comprar. Porque tem essa questão aí, eles não estarem lhe vendendo um gato como um lebre. Então, cuidado com as procedências de onde você vai comprar. Preste muita atenção na bateria. Observe se aquele celular não foi aberto. Por isso que é importante você comprar em um lugar que você tenha confiança. O lugar que eu comprei, meu primo já tinha comprado o celular dele. Não foi de vitrine, foi um celular novo. Mas, ele já conhecia outras pessoas que tinham comprado nesse mesmo lugar. Eu tinha boas informações dessa pessoa que me vendeu. É uma empresa aqui, próximo à minha cidade. Ele vende aqui na minha cidade também. Só que agora ele não vende mais na minha cidade, só vende aqui próximo. Mas, eu conhecia as procedências da empresa. Eu conhecia a pessoa que eu estava comprando. Na semana que eu estava fazendo aniversário, meu primo me falou que estava tendo a promoção do iPhone de vitrine. Aí, eu comentei com o meu esposo. Foi onde ele resolveu me presentear com esse iPhone. Como sempre me incentivando. Porque, como ele mesmo fala, que foi um investimento. Ele me deu como forma de um investimento. Que ele estava investindo em mim, investindo no meu canal. O meu iPhone é esse, XR. Gente, esse celular é maravilhoso. Eu nunca tinha mexido em um iPhone. Eu nunca tinha usado um iPhone. E eu estou completamente apaixonada. É tudo isso que as pessoas falam mesmo e mais um pouco. Fora o design, né? Ele, o fundo dele é de vidro. É lindo, 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 lindo. E como vocês podem ver, o meu celular está intacto. Para não dizer que o meu celular não tem nem o risco. Eu acho que vocês não vão conseguir nem ver. Ele tem essas manchinhas aqui, olha. Apenas isso. O resto, o celular está intacto. Intacto, intacto, intacto. Olha. Está intacto o meu celular. Para mim, valeu super a pena. Como eu falei com vocês. A minha bateria é 89%. Aguenta a carga. O celular é maravilhoso. Gente, eu tive mais de R$ 1.000,00 de desconto nesse celular. Vocês sabem quanto custa um XR hoje? 64 GB, assim como o meu. Novo. Na Apple. Está custando R$ 4.999,00. Ou seja, R$ 5.000,00 nesse celular. Aqui. Aqui no Brasil. Nessas empresas que a gente conhece. Magazine Luiza, Americanas. Você acha ele no mínimo. No mínimo. R$ 3.500. R$ 3.499,00. R$ 3.500,00. Esse celular aqui. O XR. Eu comprei ele bem abaixo do valor. Porque ele estava na promoção. Mesmo ele sendo de vitrine. Quem conhece a Apple sabe que independente dele ser usado ou não. O valor não abaixa. Ele continua do mesmo valor. E então. Esse meu foi comprado. Dei uma promoção. Eu vou deixar na descrição o valor. Mas eu tive mais de R$ 1.000,00 de desconto nesse celular aqui. Então pra mim valeu super a pena. Eu super indico iPhone de vitrine. Só o que vocês precisam ter cuidado. É no que eu estou falando. É a bateria. Pra vocês não pegarem um celular com a bateria muito gasta. Recomenda-se comprar o iPhone de vitrine. Se a bateria estiver no máximo 80%. Se estiver abaixo de 80%. A saúde da bateria não compre. Como eu falei pra vocês. Eu pesquisei muito sobre. Então abaixo de 80%. O celular descarrega com muita facilidade. Então não compre se estiver abaixo de 80%. Muito cuidado com as procedências. Pra você não estar comprando um celular usado. Como sendo novo de vitrine. Se possível. Pegue o celular. Onde você for comprar. Vá na loja. Olhe o celular todo. Pegue o celular. Eu não fiz isso. Porque como eu falei pra vocês. Eu ganhei de presente. Então do jeito que veio. Eu recebi. Maravilhoso. Mas se você tiver a oportunidade. Vá na loja. Veja o produto. Pegue no produto. Olhe. Pra não lhe enganarem. Mas que vale. Super a pena. Vale sim. Não tenho nada a reclamar. Meu celular dura a bateria. A imagem é maravilhosa. Só tenho coisas boas pra dizer do meu celular. E outra coisa. Ele não vem com... Como todo mundo já sabe. A Apple não vem com carregador. Vem apenas com o cabo. E esse de vitrine. Ele não vem com caixa. Ele vem assim normal. Sem caixa. Mas isso pra mim não faz diferença nenhuma. Porque todo celular meu que eu comprei era novo. E as caixas sempre viam jogadas aqui dentro de casa. Caixa a gente não usa pra nada. Então pra mim não faz diferença nenhuma. E sendo bem sincero com vocês. Eu quero trocar ele daqui a um tempo. No máximo dois anos. Quero pegar um mais avançado. Porém eu provavelmente comprarei de vitrine de novo. Por que? Além de ser bem mais abaixo o valor. Eu fiquei super satisfeita com a compra. Então eu compraria novamente. Então espero que eu tenha sanado alguma dúvida de vocês. Se vocês tem mais alguma dúvida sobre o iPhone de vitrine. Comente aqui abaixo que eu tenho o maior prazer em responder vocês. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.